Música Acaba de começar daqui Ok Quero deixar isso registrado por algum motivo, sei lá. Hoje é dia 23 de dezembro de 2015 e eu estou preso no subsolo. Quando eu vim parar aqui, bom, eu vim fazer uma daquelas reportagens de repórter malucão que pega uma câmera e sai filmando lugares aparentemente abandonados ou assombrados. E hoje tudo começou dando errado e a câmera deu defeito, eu tive que vir com a TX e eu saco, a bateria dela acaba muito rápido. Bom, o lugar era para ser um depósito antigo da Petrobras, mas eu acabei encontrando mais do que isso. Parece que alguém veio aqui todo dia, como eu sei disso, tem, vasculhando o que eu não devia vasculhar, Eu acabei encontrando um elevador que me levou até aqui, doutor. Bem, isso é só o início da história. Aqui embaixo eu acabei encontrando um documento e vários outros que podem acabar tirando a presidenta Dilma do seu carro. Eu decidi sair daqui o mais rápido possível, já que eu estava com uma prova sinistra nas mãos, Mas, aparentemente, o elevador quebrou. Bem, isso é um mistério. Ele quebrou, bem, ele quebrou misteriosamente. Agora eu tenho que encontrar uma forma de sair daqui. Pior é que eu acho que eu não estou sozinha. Eu não sei o que é, não sei, mas olha só onde eu vim parar. É, parece que essa droga não funciona mais. É, agora sim. Usei, ativa o zoom. E aqui ativa o... Lega na câmera. Eita. Apareceu uma Dilma aqui, rapaz. Até a foto da Dilma aqui, espalhada. Nossa, rapaz. Eita. A Dilma passou. Passou bem ali. Ela veio pra aqui E foi indo pra essa direção aqui No corredor Eu acho que aqui não tem nada, né Não tem nada aqui, não Eu acho que aqui Deve ser onde fica Eita, olha a Dilma sentada aí, rapaz Dá pra ver a Dilma sentada Caramba, Dilma, cala a boca Eita, não dá pra ver nada Deixa eu pegar essa bateria aqui Ativa essa câmera Ativa logo essa câmera Tá bom Caramba Nossa, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr Deixa eu ir pra lá É aqui onde abre Nossa Outra foto da Dilma Bom, essa já havia aqui Cinza Leva para Pra aquela direção Onde tá Onde tem A balada Entrei agora Nossa Ela tinha feito um jogo Que é Presidente de Evil E aqui Jogos Mortais Parece que ela tinha feito o filme Exterminadora do Futuro Dilma e Fuga Nossa Dilma e Fuga A Dilma estava presa Será? Vamos, já faz mais ou menos Uma hora que eu tô aqui Tentando sair E realmente Eu tô sozinho Acabei de sair de um lugar sinistro Uma balada Uma hora e meia depois E eu finalmente saí do subsolo Tem um carro velho aqui Mas Ele tá precisando de uma bateria pra poder funcionar Ele não vai sair do lugar Ele tem combustível, sim Mas Sem bateria não morra Não posso sair por aí andando Um lugar gigantesco e Tá tudo muito escuro Eu acho que Não vai dar Tenho que arrumar esse carro e sair daqui o mais rápido possível Eu Maravilha Maravilha Tá, e agora? É, tá Esse daqui é o carro É que tem uma A pilha aqui Deixa eu pegar essa pilha aqui Pega logo essa droga Pega logo Ou não Deixa eu ligar Deixa eu ligar Aqui, ó Pronto Pronto, agora sim Cara, eu tô vendo se não tem ninguém por aqui Corre por aí Corre por aí Que é bom Eita, olha o barulho da Pega logo isso Pega logo isso Mano Vou dar essa rapidez toda Olha, tá vindo aí Tá vindo aí Tá vindo aí Olha Tá olhando pra mim A Dilma tá querendo Tá querendo Tá querendo que eu saio Dessa tenda Pra querer me matar Mano Vamos ver Será que ela vai Viu? Olha só Enquanto 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 eu me afasto A Dilma não me pega Aqui na tenda Olha Olha só A Dilma Ih, rapaz Eu tô morto Ai, caramba Morri Morri Mas o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Estoque de pedra? Você joga de lá pra cá De lá pra lá Que se interessa com o milho Com o mandioca? Vai saudar pra qualquer coisa Vai, Dilma Mano Acal a boca, Dilma Você viu a Dilma Ela veio me matando assim Porra, rapaz Que negócio é esse? Tá, deixa eu pegar essa pilha Pega essa pilha, rapaz Pega essa pilha Tá, agora eu já entendi tudo A Dilma Já me matou E eu Não sei o que eu faço Como é que eu Pego a bateria do carro Tá, liguei a Liguei a bateria Liguei a câmera E agora E agora Ah, sabe como é que é A bateria Ela tá bem aqui No Não, 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 não Pera aí Não tá bem aqui não Ah, será que tá na outra tenda? Será? Não, não tá bem aqui não Também não tá aqui Ai, que susto Rapaz Que susto A Dilma tava me seguindo Ou é a impressão minha Ah, é verdade Tava me seguindo Ó que Ó que Dilma safada Ai, caramba Caramba Tá, eu acho que tava não me vindo Será? Ih, rapaz Cadê se eu tô comendo ferrado? Ai, que susto Ai, que susto Vou tentar Tá bom Aí, aí, aí Fugir Ai, maravilha Nossa Eu achei que era de uma Tava na frente da garagem Eu acho que Bom, eu consegui sair Eu tô parado agora De imposto Ah, mas eu não sei exatamente Onde eu tô Eu perdi Eu não sei nem Por onde eu cheguei aqui Consegui sair do lugar E o que eu vi lá É terrível Dilma Aparentemente Tentou impedir Que eu saísse do lugar Com as provas Sim, era Dilma Que tava lá o tempo todo Ela tava Muito estranha Ela tava De uma forma Diferente Nem parecia Que era ela Pelo que eu vi Parece que Ela chorava Adólio Com o petróleo Mistura Nossa O cheiro era horrível E Eu quase consegui Me pegar Felizmente Consegui sair do lugar Bom Vou tentar enviar Essa mensagem Pra alguém Ou tentar Encontrar o caminho De casa É, mas Acho melhor Descansar aqui Então Isso foi Não acreditável Vai dar uma grande matéria E Com as provas Que eu tenho A Dilma Não vai sair Por isso Quem aqui É, companheiro Não foi dessa vez Que você conseguiu prejudicar A companheira A Deus É o Lula Caramba Eu não sabia Que era o Lula Rapaz Finalmente Eu acabei de zerar Esse jogo Então foi isso minha gente Se vocês gostaram Deixem aquele R no like Se não for inscrito Inscreva-se E ative o sininho Pra receber Um monte de poucas vezes Aqui no canal Ok Então Por hoje é só isso Então Se quiser jogar esse jogo Tá aqui Na descrição Ok Então Falou Pra vocês E fui Tchau Tchau, tchau.